É Bonnier! O deputado federal, Felipe Bonnier, 4488. Pra cima deles! Vamos juntos no... Passando por aqui, pra deixar muito bem claro que o meu voto é do Felipe Bonnier, uma pessoa que já ajudou pra caramba a minha família aí, um cara incrível mesmo, tem uma mentalidade muito avançada, promete aí trazer grandes benefícios, não somente pro nosso estado, mas assim também como pro nosso Brasil. Felipe Bonnier, tô com você, um beijo no seu coração, que Deus abençoe você e toda a família. Valeu! Sou 4488, sou 4488, sou bormier e bato no peito, nosso dia tá chegando, nosso pé era uma volta... Eu tava com o Felipe Bonnier, 4488. 4488. 4488. Foi o melhor político que passou na cidade de Nova Iorçã. Maravilha! E o Felipe também, gente boa, eu faço fotos que Felipe Bonnier ganha a eleição também. Maravilha, maravilha! Sou 4488, sou bormier e bato no peito.